Presidente Lula, o senhor me conhece, eu sou a vice-lídera do seu governo, essa indução da forma que estão fazendo para discutir ampliação de terra onde não precisa no Brasil é um erro que os outros governos cometeram e que agora nós vamos cometer, mas nós não, o governo vai cometer, porque assim como eu votei na CCJ, na hora que vier para cá, esses itens que trata sobre essa insegurança que é criada, eu vou votar para derrubar esse veto, não tem nem acordo, não tem discussão para esse assunto, eu vou dar um exemplo aqui, Amarante do Maranhão, Montes Altos, lá perto da terra natal da minha mãe, Porto Franco, lá em Montes Altos, aconteceu as demarcações de lá, senador Esperidião, acabaram com a cidade, hoje só quem vive lá na cidade são pessoas que já estão aposentadas, um ou outro, a juventude quando está ali já corre para a operatriz ou para outro lugar porque não tem para onde crescer a cidade, está totalmente sufocado e mais grave, as famílias de Montes Altos até hoje não foram indenizadas, até hoje não foram indenizadas, já se passaram quase 30 anos e hoje nós temos esse problema de insegurança jurídica no Brasil, Amarante do Maranhão, se mais de 50% do município já é reserva indígena e eu estou falando aqui porque eu não preciso receber ninguém aqui em Brasília não, eu vou lá nas aldeias, eu visito as comunidades, final de semana passada, puxe na minha rede social, eu estava lá em Genipapo dos Vieiras, comunidade indígena, a maioria lá do território é indígena, lá tem uma grande, um grande investidor que tem as terras lá dentro, só nesse investimento são 400 empregos diretos que eles geram lá, sabe o que está acontecendo agora, neste exato momento? Eles, por conta do que está acontecendo, eles foram fazer lá um movimento, os investidores deles estão todos saindo, não vão mais continuar com o negócio em Genipapo, porque lá está sobre discussão, entrou em discussão a ampliação da terra, não precisa nem acontecer, só a iniciativa, só o fato de o antropólogo ir lá, abrir o processo de discussão de ampliação daquela área, é mesmo que está jogando uma bomba atômica na região, porque nenhum investidor vai querer ir para uma área que amanhã pode ser desapropriada e declarada terra indígena, você mata a economia da região, é disso que se trata e é isso que está acontecendo.